Agora, ele não chamou o Rodinei, viu? Se eu trouxe o material do Rodinei, ele não chamou. Eu ia chamar... É uma progresso, o Rodinei, é uma coisa... Eu não vou fazer no lateral, não é isso? Eu tô pautando o programa com as suas ideias. E você ainda me questiona. Daqui um pouquinho eu não tô mais aqui e o Rodinei não apareceu. Mas tem outro tema que o Bruno quer que você fale. Viu? Você é um cara comissado. Ó, o Mauro César Pereira, ele me mandou aí, eu mandei pra nossa produção. Alguns frames, né? Alguns frames de imagens do Rodinei que o Mauro César queria chamar atenção. Agora, já vou deixar claro também, ele vem jogando muito bem. Uma má atuação é normal. Pro jogador... Vamos falar a respeito. Vem jogando bem. E no estrado é melhor. A gente vai colocar aí, ó, os frames que o Mauro César mandou, que ele quer comentar em cima. Então, Caiquinho, ó, coloca aí, Maurão. Agora é cultivo. Essa é a origem do primeiro gol. Olha onde está o Rodinei. O que que ele tá fazendo ali? Se alguém souber me explicar, eu agradeço. O que que essa criança tá fazendo ali, depois do grande círculo, lá pro lado esquerdo? A jogada começa aqui e é toda ela construída no setor dele. O lado direito é um corredor. O pessoal do Tati Esqueros gosta de falar de linha quebrada, né, Bruno? Essa linha quebrada. Quando o jogador sai, desgarra muito... Sai da linha de defesa. Não tem linha. Quebrada a linha. Não tem linha nenhuma. Porque a linha é sem um. A linha não tem ponta. Porque a lateral tá no meio. O que ele foi fazer ali? Se ele vai ali e destrói a jogada, ok. É que nem o goleiro quando sai do gol, né? O goleiro sai do gol, a bola é dele. Não se admite o goleiro que sai do gol caçando a borboleta, ou catando a borboleta, como se diz. A bola tem que ser do goleiro. Ele vai no meio e não mata a jogada. A jogada é toda por ali. Tem uma falha do Santos. Tem um, acho que um pente mal marcado. Mas a origem é o quê? É a inexistência de um lateral. Ele não sabe jogar como lateral. Eu falo isso aqui todo dia, mas o pessoal não acredita. Ela fala que é perseguição. Não, perseguição do futebol para com ele. Não minha. Eu não persigo ninguém. O pessoal mostra as coisas e fala de uma opinião. Temos mais imagens. Tem alguma defesa, Vamp, para ele estar ali? Tem mais imagens. Tem mais imagens. Vamos lá. Bota aí. Agora aí, ó. Isso aí é a jogada do gol do Fluminense. Se a bola já foi cruzada pelo cano, esse que vai pegar a bola direita é o Martinelli. Olha o Rodinei onde que está. E olha o cano já solto ali na área. Está vendo? Tem mais gente errando. Ninguém gruda no cano. Ninguém disputa a bola. Aí você vai ver. O Martinelli vai pegar essa bola aqui na direita e vai fazer um cruzamento. O Nathan nem aparece na jogada. O Nathan não está dentro da área ainda. Ele vai chegar. Agora a sequência. Olha o Nathan já saltando para cabecear. A bola está ali acima do travessão. Está marcadinha ali de amarelo. Olha o Rodinei onde que está. Ele disputa a bola. Ele gruda no cano. Ele acompanha o Nathan. Ele tenta participar da jogada e não. Ah, mas ali eu acho que não era ele que tinha. Ele assiste. Ele assiste. Ele assiste. Ele é um homem de defesa, o Thiago. Ele tem que participar do jogo. Ele não participa. Ele torce para acontecer alguma coisa de bom. Exato. E isso acontece muitas vezes. É o que o pessoal não presta. Eu presto. Eu presto muita atenção. Toda vez que sai um gol, a primeira coisa que eu me preocupo. Quem errou? Alguém errou. Aí você vai avaliar. Se o erro é grave, você é um erro aceitável. De volta. Estamos de volta à Rádio Jovem Pão. Mauro César analisando alguns lances do Rodinei no jogo. Lances cruciais que saíram os gols do Fluminense. Mauro, você está falando aí do segundo gol do Nathan. A culpa não é só dele. Claro que tem mais erros. O Dorival também tem a sua responsabilidade como técnico. Mas o Rodinei em jogos decisivos que virão para o Flamengo como lateral é uma temeridade. O Flamengo tem... Ou você conserta isso, ou bota um chip no cara para o cara se concentrar e jogar na maneira correta, guardar posição. Ou o Flamengo pode ter problemas. O jogo do São Paulo foi o jogo que mais... O São Paulo do Senna, no 3x1, vitória do Flamengo no Morumbi, foi quem melhor aproveitou essa vulnerabilidade do Flamengo. Só que o Flamengo venceu o jogo. O São Paulo fez jogadas ali, mas o Flamengo venceu o jogo. Então, apaga tudo. De novo, que eu falo de início. Olha o resultado. Só se olha o resultado. O Flamengo venceu. Ah não, o Rodinei jogou bem. Ofensivamente ele vai bem. Você falou. Eu concordo. Ele tem feito boas... Ontem nem isso ele fez. Mas ele tem feito boas partidas. Mas defensivamente ele não sabe se posicionar. Ele se desliga do jogo. A jogada que está se processando dentro da área, ele fica ali olhando. Ele não vai. Ele não tem aquele instinto no jogo da defesa, que tem um adversário só, vou grudar no cara. Esse cara vai estar sozinho. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que trabalhar aqui. Ele olha como se nada fosse com ele. Não é por mal. Ele não é uma pessoa. Ele não é um jogador. Ele só não é da posição. Eu acho que naquele lance do segundo. Bota aí a imagem de novo do segundo. Tem uma porrada de jogador do Flamengo ali sem marcar ninguém. Tem mais gente, eu acabei de falar. Olha, olha quantos jogadores. Tem mais gente errada, mas ele nem participa do lance. Ele nem se desloca para tentar disputar. O Natan não está. O Cano está atrás dele. Você está vendo que tem um outro jogador lá atrás dele? Será que ele não estava marcando esse cara? Porque na outra imagem não mostra. É o Cano que está atrás. Não tem ninguém ali para ele marcar. Não, atrás dele, Mauro. Atrás dele lá, onde está a linha amarela. Tá bom, o que vai acontecer ali? Aí vai, continua, Kaique. É a próxima. Não acontece nada. Bota a próxima. Olha quantos jogadores do Flamengo tem ali sem marcar ninguém. Inclusive o Vidal ali, que eu acho que é o Vidal. Tem mais gente errada. Mas os jogadores que aparecem livres para cabecear, tanto o Cano quanto o Natan, que faz o gol, eles estão mais ali para a esquerda. Ele está em posição de torcida, né? Ele está em posição de torcida, né? Tem sete jogadores do Flamengo lá, ali com o goleiro. Ele não trabalha. Está todo mundo olhando. Ele não tenta fazer nada. Tem mais gente errada. Mas o Roginei é isso sempre. Você vai pegar ali, o Davi Luiz estava perdido? Estava. Mas o Davi Luiz tem feito bons jogos. E quantas jogadas ele já neutralizou do ataque adversário nesse jogo, no jogo passado e no outro? O Rodinei não. Então, assim, esse é um problema. O Dorival tem que estar atento a isso. Vai ser explorado pelo Corinthians. Vai ser explorado pelo Atlético Paranaense. Vai ser em cima dele que o adversário do Flamengo vai tentar construir alguma coisa. E se não ficar atento a isso, pode se complicar. Porque toma um gol. O jogo de ontem teve muitas decisões do Flamengo. Lá jogam Roger Guedes e o Vitinho do Atlético Paranaense. Quanto gols são dois jogos, né? Mas no final da liberdade é um jogo só. Toma um gol e fica atrás, pode se complicar. Ontem foi assim. O Morumbi jogou ali. Jogou todo o tempo ali. Com o Reinaldo e o Patrick. E deu um segundo tempo com a entrada do menino, do Elton. Que fez várias jogadas e passava de passagem. Eu repito, não é nada contra o Rodinei. Mas ele, como lateral, ele é muito limitado. Eu acho um absurdo o Flamengo, com o orçamento que tem, com o investimento que faz, ter como lateral... Para mim, lateral é um homem de defesa, não é de ataque. Atacar é o chamado, como diriam o outro, plus a mais, né? Ele primeiro tem que saber marcar. É uma linha de quatro. Então ele tem que saber jogar defensivamente. E é incrível o Flamengo ter como titular absoluto hoje um jogador que tem essas deficiências defensivas. O Varela não joga. A gente nem sabe do que é capaz esse cara, né? Aqui no Brasil. Porque ele não joga. Não joga. O Michel Martelzinho não resolve também. Tem tantos ou mais defeitos defensivos quanto o Rodinei. E ali o Atlético Paranaense é muito forte, né? Que tem o Abner como lateral e tem o Vitinho ainda como ponta, que são jogadores que, para mim, é o jogo mais preocupante mesmo. É a final da Libertadores. E você não precisa fazer 30 jogadas por ali. Você pode acertar uma, duas jogadinhas ali certas e aí pode acontecer alguma coisa. Ele não guarda a posição. E como ele está numa fase boa e as jogadas que proporcionam elogios a ele... Ele tem confiança e vai embora. Ele vai embora. Ele pensa, pô, o corredor se abre... Às vezes o adversário até abre o corredor para ele. Quantos jogos isso acontece? O adversário do Flamengo faz o quê? Ele deixa o corredor livre. O técnico certamente deve dar alguma... Não, não combate o Rodinei. É que nem zagueiro ruim de bola na saída de bola. Qual é o pior jogador da defesa? Ah, é o Mauro. A bola está com o Mauro. Deixa com o Mauro. Não, ninguém vai marcar. Deixa que a bola marca ele. Ele vai fazer bobagem. Agora, o cara que tem boa saída de bola, eu vou marcar. Eu vou tentar impedir que ele receba a bola. Fecha a linha de passe. O Rodinei, eu abro o corredor para ele. Deixa ele vir até uma certa hora que ele vem uma, ele vem duas, ele vem três. Numa dessas, você mete uma bola naquele setor e acontece alguma coisa. Agora, tem falha grave ali de todo mundo no segundo gol. Falha do Pedro, que dá a bola para o Ganso, de uma ingenuidade que tem que ser conversado. Já começa a sair, né? E no primeiro gol, o erro do Santos, que é um goleiro que tem encaixado todas as bolas e soltou uma bola fácil. O chute nem foi forte. E o próprio Arrascaeta, né? Que é o craque desse time do Flamengo, mas ontem perdeu o gol. Perdeu vários gols. Perdeu vários gols. Um deles, numa jogada do Pedro, que foi a única grande jogada do Pedro, um passe sensacional, meio que assim, bateu assim na bola, né? Deixou o Arrascaeta na corrida. Isso era uma inversão legal. E ele perdeu. Foram jogadas muito boas. O Arrascaeta jogou uma partida muito boa, mas errou nas finalizações. Então, quer dizer, isso compromete, evidentemente, a sua atuação. O Arrascaeta não fez um jogo ruim. O Arrascaeta fez até um jogo interessante. Mas tem alguns defeitos ali que tem que ser olhados com atenção. Esse ponto é o mais escancarado. E essa coisa, né? Vai jogar uma finalizações do Libertador dando a bola para o adversário. Amigo, jogador de seleção dando a bola para o adversário. Isso me lembra a discussão do Edmundo com o Rivaldo na Copa de 98, né? Olha aí. Olha aí, Mauro César Pereira. Para te deixar mais leve... Isso é um ótimo meme. Mas você vê a cara do Tite ali atrás, ó. Vê se ele está rindo. O que o Tite deve estar pensando ali? Vocês querem me enlouquecer, pô? Eu, hein?